Olá, vamos falar dos resultados do mês de maio para caminhões e ônibus. No caso de caminhões, nós tivemos um licenciamento de 11.500 unidades, 17,5% mais do que a gente tinha tido em abril, que foram 9.800 unidades. É o melhor resultado desde dezembro de 2014, no licenciamento de caminhões. E no acumulado do ano, chegamos a 47.400 unidades, também o melhor acumulado desde 2014. Ainda os caminhões pesados são os maiores protagonistas desses resultados, muito em função do agronegócio, da questão de mineração, mas também o e-commerce vem ajudando, ou seja, o mercado de caminhões ainda continua bastante demandante. No caso de ônibus, licenciamento, nós chegamos a 1.600 unidades, o que dá 37%, aproximadamente, mais do que o mês de abril, e é o melhor resultado desde dezembro de 2019. O ônibus ainda é uma situação bastante crítica, mas a gente tem, nesse número de maio, ainda a influência do programa Caminho da Escola, que é uma boa participação, mas ainda nos outros segmentos de ônibus, ainda bastante complicado. No acumulado do ano, nós chegamos a 6.100 unidades, o que dá 32% mais do que foi em 2020, apesar que sempre a comparação com 2020 é um pouco mais complicada para se fazer, por causa do momento inicial da pandemia, quando as fábricas pararam. Já falando em produção, também um número expressivo em caminhões, nós chegamos a 13,9 mil unidades, quase 14 mil unidades, 6% mais do que produziu em abril, o que mostra que os montadores de caminhões estão trabalhando para atender a demanda. É o melhor resultado desde fevereiro de 2014. E no acumulado, chegamos a 60.100 unidades. Um bom crescimento de caminhões em função desses segmentos que eu comentei, puxados pelo agronegócio, pela mineração e o e-commerce. No caso de ônibus, nós chegamos à produção de 1.700 unidades no mês de maio, o que deu uma queda em relação a abril de quase 12%. Mas é normal, aí tem a questão do delay de licenciamento, então, ele mantém um determinado ritmo aí, e no acumulado do ano já chegamos a 8,7 mil unidades, mais do que foi em 2020, ainda que comparando com o início da pandemia, mais complicado de comparar. Mas esses são os dados de caminhões e ônibus do mês de maio.